...explodir. O F-18 da Força Aérea Canadense sofreu uma panha durante uma exibição aérea. Perdeu a altitude depois que um dos motores começou a falhar e explodiu ao tocar o solo. O piloto, o capitão Brian Bills, fazia manobras a poucos metros do chão. Mesmo assim, ele conseguiu se salvar. Acionou o assento ejetor e abriu paraquedas. Graças à perícia, o F-18 da Força Aérea Canadense sofreu uma panha durante uma exibição aérea. Perdeu a altitude depois...